Mas porquê? A questão é porquê? Ajudo os jovens a passarem dano. Não ajudo. Ajudo os jovens a defenderem-se dos mais grandes, a levarem caroço. Também não ajudo. Porquê? Porque faz-se rimas. Sou um líder porque faz-se rimas. Escuta, escuta, mas é trabalhar, ó. Não, mas é fazer qualquer coisa do teu passeio dado agora. Queres-te fazer rimas? Vai escrever provérbios para a borda d'água. Que isso ao menos ajuda os agricultores, não é? Agora, uuuh, faz, faz. Não é bem? Rita, mas tu te escreveste. Não fui eu. Aliás, isso não é escrito. Sabes o que é isso? É ir às usendas de um filme pornográfico e copiar. Isso também eu sei fazer. Olha, por exemplo, olha, queres verem? Olha, fazem um bit. Olha. Ui, ui, tão bom, dá-me todo. Todo lá dentro. Vês? Como é fácil fazer rimas. Mas não, ele fala, fala-se de emoções, não é? Problemas sociais. Queres falar de problemas sociais? Sabes o que é que eu vês falarem? Dos fogos que andam a cagar a pecaria da cidade toda. Isso é que é um problema social. Mas isso não é suficiente para o Pac-Man. O Pac-Man. Olha, escuta. És isto, olha. És um bicho amarelo, glutão, que só quer é enfardar o dia todo. É o que tu és. Se queres. Olha, podias era. Podias assim. Isto é um conselho. É uma dica que eu te dou a dar. É. Rapavas isto, este menino de rapos que tu tens aí. Oi, oi, oi. E depois deixavas crescer um bigodinho. Ia ser o Super Mario. Também é dos jogos, mas ao menos é canalizador. Ajuda as pessoas. Não fica a enfardar o dia todo. A comer bolinhas. Fazer rimas. Ah, mas a trabalhar, oh. Queres é, queres é para ser, tu. Queres é para ser, hein. Aquelas coisas do... Ai, nina, deixe-me tratar de ti. Queres tratar da nina, vai ser enfermeiro. Agora, fazer rimas. Alguma vez existe algum médico receitado a um doente uma rima. Está aqui a ser sozinho. Vai ver que vai ficar bonzinho. Pensa um bocado que não. Estou a pedir demais pensar tu. Olha, já não tens verdade por usar calções. É só o que eu tenho para te dizer. Percebes? Vamos a trabalhar. Também sei rimar. Eu, olha, queres é, olha, queres é, olha, queres é, olha, pena. Vem cá, olha, está a seguir, olha. Uhum, uhum. Tenho um cão muito engraçado. Morreu atropelado. Viste, tem, toma, visto, tem uma rima tão boa. Olha, queres é, outra, olha. Muito fácil fazer rimas, olha. Olha, era um pães, sim. Muito engraçado. Também morreu atropelado. É uma dica, é uma dica, é uma dica. Não é, não, não, vou-te explicar, não é uma dica. Dica é a deseja de uma pessoa. Olha, vai àquele restaurante, come-se bem bem. É muito bom comer naquele restaurante. Isto é que é uma dica, isto é, isto é rimar. É diferente, não percebes nada. Olha, olha. Vê-se? Como é que não sei fazer, não é? Vê-se? É fácil. Mas é trabalhar, em vez de andares a volar o cocô. Olha, olha, olha para mim, olha, olha para mim, sou anão, eu sou pequenino, eu, olha para mim, tão querido, nem sei com os que pés lá são, tão bocaninho que sou. Não é tão querido ele, é muito querido, é anão. Grande coisa ser anão. Olha para isto. Olha, olha, olha para mim, está assim, ainda por cima estás-te a queixar, não é? O que é que queixas? Tens uma história infantil que é sete tipos do teu tamanho com uma gaja boa. Vê lá, está as histórias infantis com sete tipos do meu tamanho de óculos com uma gaja boa. Era óbvio. Porque os anões é que são queridos, é os anões é que são queridos, os outros não são queridos. Mas é... Olha, escuta, mas é trabalhar, ó. Mas é fazer qualquer coisa dútil para a sociedade. Ou seja, não, podes muito bem fazer como na história, metes um barretinho e vais a cantar trabalhar para as minas, como às pessoas. Desculpe lá, o senhor sabe quem é que eu sou? Não, olha, assim, olhando assim, de repente, o ato sim não é certeza, nem és o sabreção. Só pode ser ou o Seneca, que também não faz nenhum, ou então és o relingão, pela maneira como falas com as pessoas. Há uma vez que falaram assim comigo, olha... Eu sou um grande advogado, meu caro amigo. Grande não é certeza, não é? A advogada deixa-me vir antes que eu me esqueça. A advogada, só se forem do Tribunal de Pequena Instância, tratar de delitos menores. Mas é trabalhado. Escuta, vou-te dizer uma coisa. Eu sei que tu não és anão. Tu queres é que as pessoas pensem que tu és pequeno, que é para enfardares o nesto e pá, para ser ela a vida toda, que sabem como é que é. Fazes assim. E isso, na minha terra, não é ser, não. É ser guloso. Tu és guloso e, pessoalmente, acho-te feio. És feio. És um monstro. Metes-me nojo. E vocês, com a vossa idade, também não têm vergonha de estar aqui sentadas, sem fazer nenhum. E ainda se rio. Olha lá, rio-se. Tem que é uma graça de não fazer nenhum. Mas é trabalhar, ó. Em vez de estarem para aqui a alampar o rabo no banco. O rabo é para as pessoas que precisam descansar de trabalhar, não é? É agora para estar aqui parado, sem fazer nada. Uma por cima rins. É por causa disso é que o país não avança. Por causa de pessoas como as senhoras. Ou mais é trabalhar como as pessoas. Portanto, nesta época do ano em que há muitos feriados e muitas pontos, o problema principal com que as forças da GNR separam é um problema do costume. Quer dizer, são as bichas no trânsito. A coisa que eu adoro é feriado de pontos. O paciente que não há me para deixar no trânsito. É como se fosse uma espécie de gai-pareida, só que um traço contém-me. Agora, olha, vai andar. Já parou outra vez. Olha, o ouvido, que pedes? Está bem? Anda, tu! Então, vamos lá fazer o teste do balão, por favor. Isso, cara. Calma, calma. Também não é preciso engolir a máquina. Desculpa, calma. Só por continuamento. Nestes dias dos feriados e das pontes, o que eu devia fazer é com os meus amigos, que vão para as patoscadas e vão à bola. É o que eu devia fazer, mas eu, não sei porquê, mas a cena que me dá é pegar aqui no meu, neste menino, e ir para a estrada, rolar, rolar, e... Eu gosto muito disto das vistas no trânsito obviável, porque há uma coisa mais... Eu também gosto de estar, tenho os meus momentos de introspecção, estou em casa com os meus amigos, pronto, a fazer comboinhos, com fardas da CP, e estamos todos numa boa. Agora, o bom disto é que, pronto, a bicha no trânsito é uma coisa mais à vontade, mais descontraída, mais tocato lá, e tem a grande vantagem de não termos que usar preservativo. Acusou alguma coisa, seu guarda? Pois, o álcool não acusou nada, não? Ah, o álcool não acusou. Se quiser que eu sobro outra vez... Não, acho que não vai ser preciso. Não estava a falar do bolo, não. O problema é as vistas no trânsito. Não, acho que não vai ser preciso. O problema é as vistas no trânsito. O problema é as vistas no trânsito. Não, acho que não vai ser preciso. Não, acho que não vai ser preciso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto